A concentração é na catedral. Preparada com o manto, a coroa, Nossa Senhora está prontinha para fortalecer a fé dos fiéis em mais uma caminhada. São 58 anos e a cada homenagem o número de Romeiros aumenta. A devoção é percebida em cada canto, em cada rosto, em cada oração. Orai por nós, Santa Mãe de Deus! Tem quem faça questão de ficar bem perto o amor reforçado pela proximidade, a necessidade de proteção. Viva Nossa Senhora da Penha! Viva! E é tanta gente que a celebração acontece do lado de fora da catedral mesmo. Mãos erguidas em direção à estátua, que representa a Mãe de Deus. Mãos erguidas para o céu. E que hái-nos no seu caminho. E com a santa, ao som dos cânticos, os fiéis dão início à caminhada. O caminho é iluminado pelas velas, também fabricadas e distribuídas por Romeiros. Impossível ver onde começa e onde termina a multidão de homens. Homens? Não só eles. Essa já começa a ser chamada de arromaria da família. As mulheres companheiras estão lá. As crianças, desde cedo, no exercício da fé. A idade não parece mesmo ser problema. Nem para menos, nem para mais. Dificuldades físicas, um obstáculo que vai sendo superado. Com equilíbrio, com ajuda. E arromaria, em homenagem à Nossa Senhora da Penha, toma as ruas do centro. Viva Nossa Senhora! Durante os 14 quilômetros, quem não consegue fazer a caminhada, acompanha como pode. E dá força. Na prainha, aos pés do convento construído para a padroeira, é preciso renovar as energias, agora para a missa. As pernas estão cansadas da longa caminhada, mas os braços se levantam para saudar e louvar a santa. Senhora, me vê a mão, cuida do meu coração, da minha vida.